Pintura em porcelana, que as pessoas pedem bastante, a Ana pinta maravilhosamente bem. E hoje é um limão siciliano que é maravilhoso. Dá uma vontade de fazer um suquinho, né? Bom demais, bom demais. Vamos começar? Vamos lá. Bom, pintura em porcelana, né? Existem várias fases da pintura em porcelana. Tem a pintura que vai em forno de cerâmica e essa nossa pintura aqui, pra ser mais simplificada, mais simples, mais gostosa, a gente faz em forno caseiro. Forno caseiro. A gente põe no forno caseiro. Então o que a gente precisa fazer? Tem alguns cuidados pra porcelana em geral, não é só por causa disso. A gente tem que deixar um prato bem limpinho, bem lavadinho, passar álcool, 96 graus, pra deixar tirar qualquer excesso de gordura, qualquer coisinha que tenha, deixar ele limpinho. Aí assim, o desenho você pode ou riscar a mão, né? Se você tem habilidade de desenho, você pode fazer. Ou você pode usar com carbono pra passar o seu desenho e fazer a sua decoração. Nesse caso, nesse nosso limão aqui, eu usei um carbono. E tem que ser um carbono, gente, olha, não pode ser aquele carbono de papelaria. Tem que ser aquele carbono que o pessoal usa pra madeira, que não é oleoso. Porque isso aqui, ó, gordura longe, longe. E tem algum nome específico, o carbono para... É, o carbono de grafite. De grafite. É, que o pessoal fala, né? É o que é usado pra madeira mesmo, pra gente ficar marcando, né? E ele é muito fácil de limpar. Bom, eu passei o risco. Eu já adiantei aqui um pouquinho, né? Eu passei o risco. Na hora que a gente risca, essa tinta, na hora que você coloca no forno, ela não some. O risco não some. Então, o que a gente faz? A gente tira um pouquinho do excesso do risco, pra que não fique marcado embaixo, né? E aí, tocamos bala. Você tira agora com o próprio paninho. A gente tira assim, vai tirando um pouquinho, olha, vai batendo. Eu preciso de um esboço apenas. A tinta que eu uso é a Vitro 150, tá? Ela é uma tinta própria pra forno caseiro. Ela não pode ir em qualquer outro forno, só no forno caseiro. E assim, você terminado de pintar o seu prato, né? O que você for pintar, você espera 24 horas pra secar. Não pode colocar antes. Deixa lá, encosta no cantinho, vai dormir sossegada, sem aquela curiosidade, né? No dia seguinte, 24 horas após a pintura, você coloca no forno a 150 graus. Por isso que ela chama 150, ela é 150 graus. E aí você, olha, vou ser bem sincera. Tem fornos que não conseguem os 150. Você pode chegar a 160, o mínimo que tiver no seu forno, tá bom? Liga lá no... Deixa 30 minutos, né? A peça lá dentro, 30 minutos. Deixa 30 minutos, desliga e não mexe. Deixa ela lá, né? Deixa ela acabar, porque esse processo do calor subir e do calor descer faz parte da queima do prato. Porque o pessoal fala, tá pronto, vou lá e tiro. Não. Faz parte, então esse processo de vai e volta. 150 graus, temperatura mínima do forno, a peça lá dentro, com ele frio, ligo 150, o mínimo que tiver. Isso. 30 minutos, desligo, deixo mais 30 minutos. Não, deixa ele esfriando. Esfriando. Tempo que for. Tempo que for. Aí eu vou tirar a peça. Isso. É isso. Eu normalmente faço assim, Cláudia, eu vou lá, pinto durante o dia e tal, dá as 24 horas, coloco a noite no forno. Eu coloco lá, desligo quando dá os 30 minutos e esqueço. No dia seguinte eu vou lá e tiro. Gente, eu dei os primeiros passos aqui, porque eu gosto muito de pintar e deixar secar. Porque aí quando eu vou fazer o sombreamento das coisas, a tinta já tá seca e aí eu posso trabalhar tranquilo. Essa tinta é recomendado que se você quer trabalhar muito em cima dela, você deixe ela secar. Porque quanto mais você for passando, você vai tirando o que tá embaixo. Ela não adere, ela demora um tempo pra aderir e aí você vai arrancando ela, você vai perdendo o seu trabalho. Isso, se for úmido sobre úmido. Isso. Você tem que esperar secar. Eu espero secar. Ok. Tá? Tá. Então vamos lá. É super fácil pituar, né? Pituar zero zero aqui, pequenininho. Eu pego, vou pegar, deixa eu pôr pra cá, porque assim acho que fica mais pertinho, né? Eu vou pegar sem molhar, tá gente? Não precisa molhar. Quanto menos água, apesar da tinta ser a base de água, ela não gosta muito de água. Ela gosta de água longe dela. Então aqui, vou pegar um pouquinho do branco e com batidinhas, ó, eu vou batendo. Com a batidinha, ele vai ficar crespinho, vai parecer a casquinha do limãozinho. Do limão. Olha lá. Eu tô pensando de amarelo, mas pode ser de verde, o que a pessoa gostar, né? Você tá fazendo batidinhas porque é um limão. Se fosse um outro elemento, um outro objeto... Poderia ser pinceladas. Pinceladas, ok. Eu gosto muito do batidinho porque, assim, ele é muito prático de se fazer. Porque a pincelada dessa tinta, ela deixa um pouquinho de marca, né? A folha aqui, se você for ver, ela foi pincelada. Eu dei uma pincelada muito leve. Então, ela já fica com a marca. Mas faz parte, né? Como diz uma amiga minha, isso aqui é outro gênio. Você costuma pintar quantas camadas? Olha, o que for necessário. Esse daqui é simples, dá uma camada só. Eu faço essa camada, mais os sombreados depois e acabou. Não precisa dar muito. Agora, quando é uma coisa mais trabalhada, com muito mais detalhes, muito mais coisas, aí eu dou mais uma camada, vejo o que precisa. Isso aí vai fazendo o sentimento da pessoa que tá pintando. Tá bom? Agora a folha. A folha. A folha, você já vem aqui no processo de... Eu não sei como é que fica melhor. Mas você vai aqui, ó. Vai fazendo já... Como se você fosse mesmo pintar a folha. Porque aí a marquinha que fica do pincel... Já é um pincel mais específico esse, não? Já é uma coisa mais específica. É. Esse aqui eu vou por aqui. Bom, o limão de baixo eu já sequei, né? Ele tá seco, eu já fiz antes. Então, eu venho... Ai, desculpa, gente. Eu não falei as tintas que eu usei. Esse aqui é o amarelo ouro, tá? Misturado com um pouquinho de branco. Uhum. Pra sombrear. Eu vou sombrear agora. Esse limão que eu pintei antes, ele está por baixo do anterior, né? Desse aqui que eu pintei agora. Então, a sombra vai ficar embaixo dele. Então, eu vou vir aqui com o pincel chanfrado. E aí sim eu venho. Como ele já tá seco, eu vou vindo. Já vou dando o formato no limão de cima. E sombreando o limão de baixo, que é onde vai ter a nossa sombra. Se tiver dificuldade de passar o sombreado com o chanfrado... A gente pode também fazer com o pituar. Com o próprio pituar? Com o próprio pituar. Opa, é. Tá com o verde, vai ficar verde. O pituar, gente, pra quem tem dificuldade com os pincéis, ele é uma mão na roda. Você pode fazer muita coisa com ele. Ou com uma esponjinha macia. Olha. Olha, também eu consigo fazer efeito de sombra, sim. Também. Delicadamente. Então você vem vindo, vai trabalhando. E aí você vai puxando. E vai fazendo ele sumir. Uhum. Onde vai dar luz? A gente vem com o branquinho. E vai dando a luz. Quase. Não precisa limpar muito o pincel. Pra gente poder aproveitar já a tinta que tá lá. Tá bom? Perfeito. E deixa eu falar uma coisa antes, muito importante, que eu esqueci de explicar. A tinta, ela tem, ela tem o verniz e tem o sedimento dela, a cor, né? Vamos dizer assim. A gente, quando vai usar essa tinta, ela tem que mexer ela muito bem. Porque muita gente fala assim pra mim. Ai, Ana, eu pintei e tal, mas aí não... Essa tinta aqui, deixa eu fechar essa aqui, senão vou derramar em cima de mim. Deixa eu pegar uma mais, tá mais aberta. Eu pintei e não deu certo, saiu tudo. A primeira lavada saiu tudo. Aí eu falo, você mexeu bem? Você deixou no forno tempo suficiente e tal? Fala, não, deixei, deixei. Mas aí a pessoa não mexe muito bem. Tem que fazer isso. Abre e mexe. Toda vez que eu for trabalhar com essa tinta... Por exemplo, um potinho desse, ele pode durar mais uma pintura. Dura muito, mas... E sempre eu abro e mexo assim? Sempre, sempre, sempre. Toda vez que você for usar, você mexe. Tem que mexer. Porque ele fica... É que aqui eu já mexi, né? Mas às vezes aparece um álcool diferente, né? Então, assim, não deixe de mexer. Mexe bem mesmo. Não adianta sacudir o vidrinho. Nada disso, né? Que nem tinta de tecido. Tem que mexer mesmo, tá bom? Bom, eu vou passar pra... A folha, gente, não tem muito segredo. Eu vou fazer com amarelinho aqui, verde. Só pra ficar diferente. Mas aí a gente faz um novo preenchimento. Você fala, ah, quantas camadas dá? Você pode dar mais uma aqui. Tentar colocar o prato... Isso, aí... Desculpa. É costume, viu, gente? Eu não sei pintar sem pegar o prato na mão. Né? A gente vai escurecendo, quiser pôr um verde mais escuro. Enfim, tá bom? Com o filete, filetinho, ou o liner, como o pessoal fala, né? Eu venho aqui e aí eu faço as folhinhas. Eu quero fazer rápido, mas façam devagar, tá, gente? Eu faço... O segredo da porcelana é você fazer com bastante cuidado, devagar. Aqui a gente faz rapidinho porque, né, tem o tempo. Mas é gostoso você ficar aí bordando, como diz o pessoal. Bordando, sim. Tá bom? Bom, gente, eu não vou dar acabamento aqui. O acabamento fica a gosto das pessoas. Eu vou explicar agora como é que faz o extenso, porque senão a gente não vai conseguir saber fazer o pessoal. Vai ficar, né? Como faz o extenso. O extenso, gente, tem que tomar um certo cuidado com o extenso. O meu pituá tá molhado, mas de preferência não mole, não mole ele. Sempre com o pituázinho, uma coisa, né? Eu vou bater um aqui, olha. Você coloca, não coloca durex, não coloca nada, porque não adianta. Vai ficar... Depois a cola do durex vai ficar no prato, você não vai conseguir pintar. Você vem com a tinta. Não pega muito excesso de tinta, porque o extenso a gente sabe que ele vaza, né? E você vem delicadamente batendo. Fazendo por camadas, etapas. Fazendo por camadas. Se você fizer uma primeira camada e não ficou bom, você acha que quer mais forte, espera secar. E faz a segunda. Esse aqui. E faz a segunda. E lembrando... Vai ser duro de acertar, mas dá pra fazer. A peça só vai pro forno depois de totalmente 24 horas. 24 horas. A última coisa... Olha, eu vou tirar aqui. Mas tá dando pra gente entender super bem, querida. Claro. Então, a última coisa que você pintar, você vai contar a partir da última coisa. 24 horas. Eu pintei o limão hoje, vou pintar as folhas amanhã. É a partir de amanhã que você vai contar 24 horas. Entendi. Tá bom? Olha, tomara que você volte mais vezes. Foi tão bom te rever. Quando eu vi o seu nominho, fiquei tão contente. Ai, eu fico feliz também de vir. Eu sempre fico olhando as... Ai, meu Deus, que saudade de contar de... Eu entendi muito de pintura em Forcelana. Você mora em São Paulo mesmo? Eu moro em São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Pertinho. Pertinho. É, pertinho. Tudo de bom pra você. Ai, obrigada.